E no ano que vem, alunos de 85 mil escolas públicas vão ter acesso a uma coleção de 360 livros distribuídos pelo programa Biblioteca da Escola. O acervo inclui obras de literatura e livros didáticos. Mais de 12 milhões de alunos do ensino fundamental e 7 milhões do ensino médio vão ter acesso aos livros já no próximo ano. O investimento vai ser de 75 milhões de reais.